Você é um candidato a votar no PT esse ano. Acertei ou não? É, vamos ver, né? Aê, cara, vamos ver. Firmeza aí, rapaz. Não podemos continuar com a Prefeitura do jeito que está. Está muito devagar. Não tem investimento, não tem inauguração de obra. Saúde, Itaó. Qual que é a proposta do senhor? Para quê? Me pergunte o que eu vou dizer. Saúde, primeiro lugar. Então eu vou te contar. Não tem muita fila no SUS? Sim. Nós vamos criar um centro que tem o médico especialista junto com o laboratório de imagem e junto com o centro cirúrgico. Por quê? Você vai lá com um problema simples, ao invés do cara mandar você voltar para fazer o exame e vou andar, voltar para fazer a cirurgia, você entrou, você já sai e o teu problema é resolvido. Isso vai derrubar todas as filas do SUS. Transporte. Transporte. Essa Alvarenga aqui nós vamos trabalhar, está no meu plano de governo, apoiar essa região. Não, provavelmente nós vamos fazer um binário para evitar que pare a Alvarenga do jeito que está parando. Está demais aqui. Outra coisa é trazer grandes empresas. Para cá não dá para trazer grandes empresas porque a rua não é larga. Mas na CUPEC eu posso trazer grandes empresas para aproximar o emprego da população. Outra coisa, bilhete único mensal. Você vai pagar uma tarifa mensal, que é mais ou menos o que você gasta hoje por mês, só que você vai poder usar quando você quiser o transporte público. Não vai mais ter que ficar fazendo conta. Agora, tem ou não tem? Não, pagou mensal, está liberado. Usa domingo à noite de dia, entre a entrada no trabalho e a saída, você pode usar. Para você circular mais pela cidade sem se preocupar com o custo adicional. Educação? Educação. Aqui na cidade de Ademar nós vamos trazer mais um CEL, compromisso meu de campanha. Falta CEL aqui. Nós vamos também trazer um polo da Universidade Aberta do Brasil, que é um centro de formação de professores permanente. O professor, seja da rede estadual, seja da rede municipal, vai poder fazer sua especialização, mestrado, doutorado, às custas da prefeitura. Aí a sala de aula vai sentir a diferença. E educação de tempo integral. Chega de educação de meio período. Porque o problema maior também é vaga, né? De creche. Muito, demora demais. Para creche. Para creche. Aí nós vamos trazer um programa da Dilma, que chama Pró-Infância. Que é um programa para construção de creche nos municípios. São Paulo tem direito a 172 unidades. Já vai dar para atender uns 40 mil crianças, novas matriquias. Nós estamos... Nosso plano está no site da campanha. Dá uma olhada. Você vai tomar a decisão em 5 minutos, você lê o arquivo e fala aqui, é isso que eu quero. Não tem como errar. Boa sorte, hein? Conta contigo, hein? Valeu, irmão. Fica com Deus. Tchau, 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 tchau.